Eu sempre dou muita atenção para as pessoas que divergem de mim, principalmente aquelas que me parece que tem mais dificuldade de acompanhar o canal, porque o canal é novo realmente. Então deixa eu fazer algumas explicações que eu já expliquei, mas como chega sempre gente nova, é sempre bom explicar de novo. Primeiro gente, o canal tem esse sucesso que tem, chegando rapidamente a quase 300 mil, exatamente porque ele não é canal de partido. Aqui não se defende Lula, aqui não se defende Ciro, aqui não se defende Haddad, aqui não se defende absolutamente nenhum candidato. Aqui nós fazemos o que? Nós tentamos dar instrumentos para as pessoas que estão dentro do campo da esquerda querendo pensar e refletir. Nós apostamos na esquerda como uma solução política, mas nós apostamos que essa solução política passa pela reflexão, passa pela ampliação dos instrumentos, passa pela possibilidade de a gente complexificar as nossas narrativas para entender a realidade que não é simples, é complexa. Então esse é o objetivo do canal, se o canal fosse um canal de partido, ele ia ter fanáticos, pessoas que ficam gritando slogans, e não é esse o objetivo. Vocês podem reparar que o número de pessoas que aparecem aqui assim é bem pequeno. Agora, aproveitando essa oportunidade, deixa eu lembrar vocês de uma coisa. Essa narrativa que apareceu agora, em relação ao Moro, ela não é uma narrativa velha, ela é uma narrativa nova. Se vocês não entenderem isso, é porque vocês não leram os jornais, nem leram o Greenhalde. Vocês não estão acompanhando direito as notícias. Veja só, se eu falar assim para mim, Paulo, confirmou-se a narrativa de perseguição ao Lula. Você não está dizendo nada, né? Você não está dizendo nada, quer dizer, narrativa de perseguição ao Lula é alguma coisa tão ampla que tudo que aparecer cabe. Agora, por que que essa narrativa é nova? Ela é nova porque ela mostra qual o problema? O problema dá. E aí é que está a questão. E aí é que está a questão e o mérito do Greenhalde. Senão, o Greenhalde nem se preocupava em publicar. Ele publicou exatamente porque aí que está a questão. A questão está no fato de que quem julga o juiz, ele não pode dirigir as investigações, muito menos ele pode dirigir e antecipar juízos dele para os investigadores. Então, esta narrativa é nova. Você fala assim para mim, mas já não existia essa narrativa? Não, esta não. O que existia era de uma Lava Jato, Moro e Dalanhol atuam em conjunto. Eles publicamente disseram que atuavam em conjunto. Agora, atuar em conjunto não significa que a polícia vai começar a aprender, vai começar a investigar a partir dos desejos do juiz. E a partir das diretrizes do juiz. De modo que o juiz passa a ser o mentor da Lava Jato. E não o responsável pelos julgamentos que a Lava Jato apresenta. Há aí uma inversão. E essa inversão é exatamente o que o Greenhalde mostrou. Você fala assim para mim, mas não é novo porque é uma perseguição ao Lula. Se eu disser para você que num jogo de futebol dá empate, ou um vence, ou outro vence. É claro que eu vou acertar. E é o que se está fazendo. Ao dizer que essa narrativa dá razão para a narrativa de perseguição ao Lula. Então, dessa maneira, não se precisa mais publicar absolutamente mais nada. Porque tudo já está dito. Mas não foi isso que o Greenhalde fez. Ele sabe que isso que ele pôs na mesa não está dito. E muda completamente o destino do Moro. Pode não mudar o destino do Lula juridicamente. Mas vai mudar o destino do Lula e do país politicamente. Já mudou. Então, essa é a minha análise. Essa é a minha análise. Essa é a análise de alguém que quer respeitar a inteligência de quem vem para o canal. Eu preciso respeitar a inteligência de quem vem para o canal e dar instrumentos para as pessoas pensarem. A pessoa que quer a narrativa fácil, emburrecida, do campo da deficiência cognitiva programada, ela vai para os canais de partido. Lá está tudo já resolvido, tudo feito, tudo estabelecido. O Greenhalde não falou nenhuma novidade, já estava tudo estabelecido dessa maneira. Então, você vai para lá, lá você fica se locupletando, se locupletando, se amassageando o seu ego de militante. Ótimo, não tem problema. Não tem problema, mas aqui o trabalho é outro. Outra coisa é que tem gente que confundiu essa situação relatada pelo Greenhalde como alimentando teoria da conspiração. Então, o neguinho chegou aqui para falar, veja professor, como existe teoria da conspiração. O cara não entendeu o que é uma teoria da conspiração. A teoria da conspiração, ela é conspiratória no sentido de não plausível. Ela não tem elementos empíricos, não que confirmaram, mas que podem confirmar. A teoria da conspiração é aquela teoria onde ela explica de tal maneira, com um número de voltas, que a plausibilidade dela começa a ficar cada vez mais distante. Então, tem graus para você interpretar uma teoria, se ela é de conspiração ou não. Então, se ela começa a fazer caminhos tortuosos, que vão chamando alguma coisa para além da razoabilidade, você fala, peraí, está muito complexo isso, e você é estranha. Qual que é o critério? O critério é lá da velha navalha de Ockham. O que dizia a navalha de Ockham que os americanos e inglês gostam muito? Quando uma teoria é boa, quando ela passa na navalha de Ockham. Quando é que a navalha de Ockham corta? A navalha de Ockham corta exatamente na hora que você começa a colocar mais elementos do que os necessários para se explicar alguma coisa. Então, quando você tem quatro elementos que explicam, e você põe um elemento desnecessário, exterior e complexo, você fala, peraí, calma lá, a navalha tem que passar aqui. Vamos cortar isso aqui. Ah, não, mas tem que incluir. Ah, então é conspiração. Aí a navalha pega. Entendeu? É assim que funciona a classificação. Essa situação do Dallagnol com o Moro não tem absolutamente nada de conspiratório. Absolutamente nada. É perfeitamente plausível que o Moro, nas conversas com o Dallagnol, estivesse invertendo as situações. Agora, o que não foi falado é como é que ele invertia as situações. Como é que ele dava as diretrizes para que a Lava Jato funcionasse. O máximo que se chegou era de uma atividade conjunta. Agora não mais. Agora não é uma atividade conjunta. Agora é exatamente o juiz que vai julgar, dizendo para os investigadores o que ele quer, que chegue às mãos deles para ele julgar, e avisando como é que vão ser as sentenças. E quem serão os atingidos da outra sentença e assim por diante. Isso tem absolutamente nada a ver com conspiração. Você não lança a mão de nada exterior para explicar a relação. Está tudo ali muito bem explicado. Não tem conspiração absolutamente nenhuma. Conspiração tem ali. Quantas e quantas mil vezes isso já não aconteceu na história? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso acontece todos os dias na história. Inclusive isso é... Como é que se diz assim? Tem vários e vários julgamentos sobre venda de decisões por conta desse tipo de atividade. Isso não é uma atividade conspiratória. Então a pessoa não está entendendo o que é teoria da conspiração. Teoria da conspiração é outra coisa e acabei de explicar como é que ela funciona diante da navalha de oca. É isso, gente. Mais instrumentos aí para vocês pensarem. Mais instrumentos para vocês crescerem. Mas sempre digo, é para quem quer crescer. O militante de partido, ele tem já os canais dele. Ele pode ir para lá. Inclusive são canais pagos pelos partidos. Ou vocês não sabiam disso? É, então fique sabendo. Daqui a pouco eu volto.